Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem por que, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem por que, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Quando você sonha Boa noite, pessoal Estão todos aí? Vocês estão todos aí? A gente está aqui, né, Léo? Contando os dias Para reencontrar vocês Está muito feliz Nós dois estamos muito felizes De poder estar com vocês Mais uma vez Reencontrar vocês O carinho que a gente tem recebido Esses dias O amor A conexão que a gente tem com vocês A alegria Que a gente está dividindo É surreal Inexplicado A gente tem sentido isso A todo instante A gente, sinceramente, não Não esperava tanto E mesmo com tanta saudade Com tanta vontade De reencontrar vocês A gente está muito emocionado E a gente decidiu aproveitar Cada segundo Desse reencontro Para estar aqui Um pouco mais perto de vocês A gente sabe A gente sabe que o nosso reencontro Nos palcos Vai ser só o ano que vem A gente sabe disso Mas enquanto vocês estão aí Esperando Adquirindo Os ingressos A gente Quis Estar também Esperando Junto com vocês Aqui Entregando Uma forma de entregar Um pouco do amor Que a gente tem recebido Desse carinho E também De expressar A nossa gratidão Por esse momento Por vocês estarem com a gente Muito, muito, muito obrigado A cada um de vocês Por estarem com a gente Por tudo e tanto Muito Obrigado É isso aí, nego Vamos cantar mais um pouco? Vamos cantar mais Né? Vamos fazer Companhia pra galera Vamos Então vamos Enquanto isso Faz alguma do Posso pedir? A gente pode cantar mais? Podemos cantar mais aqui? Ok Faz alguma do ao vivo em Florimba Pode ser? Pra mim? Pode Pedido meu O que você disse? Tipo Quando você some Quando você some assim Queria não pensar Que vai voltar Prefiro encarar Que seja o fim Prefiro Que não volte A me encontrar Queria que não fosse Como é Nem sei se tudo isso É de verdade Só nos falamos Quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar Preciso te olhar Nos olhos E sem chorar Dizer Adeus Mas quando você chega Meus olhos e palavras Não são mais Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade O que você diz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Queria que não fosse Como é Nem sei se tudo isso É de verdade Só nos falamos Quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar Preciso te olhar Nos olhos E sem chorar Dizer Adeus Mas quando você Chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Que preciso Sentir verdade No que você diz E faz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Preciso dizer Ou me leve a sério Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais E não volte mais Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Obrigado por essa Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Pra você Mas tem que ser assim A ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim A ser o meu coração Não diga não precisa Não diga não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim A ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim A ser o meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Já sonhei com a vida Ah, ah, ah Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim A ser o meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim É ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É ser o meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah O Léo O Léo A gente precisa dar um Apenas um detalhe De aviso Um aviso Que visa Um detalhe Qual é, Ed? Um encontro Visa um encontro Vendas abertas Os ingressos Vendas abertas Vai com tudo Vai com tudo Que o ano que vem A gente vai se ver E se ver bonito E vai ser sensacional E já é Você vai chorar? Diga aí Certamente Vai ser emocionante Em março A gente estreia aqui em São Paulo Vai ser... Hino Hino Den Hino 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 Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou infinito Parecido com borboletas de um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando Mas ainda não sei quem, não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou infinito Parecido com borboletas de um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando Mas ainda não sei quem, não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Sempre voltam e o seu jardim sou eu Cara, parece que a gente está num show Mas a gente está E não está Vamos lá Um show de conexão com vocês aqui Um show de vida Bora Moro num lugar Numa casinha inocente do sertão De fogo baixo aceso no fogão Fogão, a lenha Tenho tudo aqui Umas vaquinhas, leiteiras, um bubão Uma baixada que beira um violão E umas galinhas Tenho no quintal Uns pés de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Uma vez e outra vou Na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, cravo e outras coisas que fartar Marvada, pinga Pego meu burrão Faço na estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for Não vai passar Tu mata a burra Calo quando vou Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Oh, 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 oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Já sei de que que você lembrou, Léo Você se lembrou agora da pracinha Lá de Abricampo, Minas Onde a gente foi criado Onde a gente começou cantando, né? E foi Vou fazer mais uma aqui pra ver Mareira pra acender Um céu pra se olhar Tudo está tranquilo por aqui Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Nos nossos lábios Todas as palavras nada dizem Nos nossos olhos Tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real Mas nada é normal Te lembro e já me sinto Ao seu lado, no seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo E é tudo tão real Mas nada é normal Você vai me vencer Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Dos nossos lábios Todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos Tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real E é tudo tão real E é tudo tão real Mas nada é normal Te lembro e já me sinto Ao seu lado, no seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo E é tudo tão real Mais nada é normal Mais nada é normal Nos nossos lábios Nos nossos lábios Todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos Tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real Mais nada é normal Mais nada é normal Mais nada é normal De lembro e já me sinto Ao seu lado, no seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo E é tudo tão real Mais nada é normal E é tudo tão real É tudo tão real Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Beito pra assistir Deus e eu No sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando A terra e a inspiração Deus e eu No sertão No sertão E junto E junto ao chão da mata E eu No sertão No sertão Posso pedir uma agora Na linha do tempo Boa Boa Contando pra vocês Esse aqui Ficava três dias Ele enfiado no quarto Com o violão dele E trazia as experiências E as experiências Eram essas Deus ia no sertão Não precisa E da boa Ele acabava E trazia pra gente ver Essas obras de arte Do compositor Do poeta Vitor Sensacional E sempre pensando Na sua voz Sempre pensando Na sua voz Casada com a minha Mudando as melodias A voz do Léo Vai ficar melhor Nesse refrão aqui Você sempre soube disso Sua voz Sim E aqui a segunda Encaixada aqui Não, mas a voz dele Vai encaixar melhor ali E aqui a segunda Vai ser As melodias construídas Pra você cantar E eu cantar com você E esse lance É incrível Eu relembrar mesmo É por isso que eu digo Que quando a gente Se encontra Não há magia igual Não há nada igual Por mais que a gente Tenha os nossos endereços Individuais E tal Nossa história Que a gente está construindo também Mas quando a gente Se encontrou E houve essa junção Aqui do violão E das duas vozes Eu sinto algo Que é intocável Na verdade Pra mim É intocável Vitor e Léo A junção do Vitor e Léo Uma coisa pra mim Sagrada Perfeita E pra mim também é Você sabe que alguém Disse em algum tempo Alguém disse assim Trata-se de uma estratégia E essa pessoa acertou A estratégia É levar emoção A estratégia É trazer Para as novas gerações Emoção refinada Emoção de amor De paz De luz De música simples E tocante A estratégia É nos unirmos Em nome dessa história Em nome disso Essa estratégia Melhor de todas Pra aqueles que Sempre provaram da nossa arte Viajarem no tempo Ir lá E voltar pra cá E pra aqueles que ainda Não provaram Viajarem com a gente Daqui pra diante É Usando a vocação O talento Que Deus nos deu Pra isso Exatamente Esse é o instrumento Vamos cantar Esse é o propósito Esse é o propósito Que Deus nos deu Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras doradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Eu não sei se você tem um pouco de você Eu não sei se você tem um pouco de você O destino escreveu O destino escreveu Com letras doradas Eu não sei se você tem um pouco de você Você e eu Que eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor 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 Você podia ter puxado um pouquinho mais baixo a música A gente não vai brigar por causa disso, Léo Não, de jeito nenhum Fada Fada querida Dona Da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Lua 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 de encanto Força Pra quem eu canto Ela levou Ela levou Minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo Vejo uma luz Uma estrela brilhar Sinto um cheiro de perfume Continuar Vejo minha fada e sua vara de contão Tocando meu coração Madrugada Madrugada de amor Madrugada de amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história linda Não conto De amor Algo aqui me diz Que essa paixão Não é em vão O meu sentimento É bem mais Que uma emoção Eu espero Ter o que for Minha fada Do amor Vejo Uma luz Uma estrela brilhar Sinto um cheiro De perfume No ar Vejo Minha fada E sua vara de contão Tocando meu coração Madrugada De amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história linda Não conto De amor Algo aqui me diz Que essa paixão Não é em vão O meu sentimento É bem mais Que uma emoção Eu espero O tempo que for Minha fada Do amor Eu espero O tempo que for Minha fada Do amor Nego A gente precisa lembrar aqui Que vocês podem já adquirir os ingressos As vendas estão abertas Para quem for entrando é bom que saibam As vendas estão abertas E outra coisa Acessa o site Victorleo.com.br Você que quer adquirir Ingressos Para onde você estiver No Brasil A cidade que você estiver Já está também no nosso Instagram Cidades que a gente vai estar Mas queria dizer Que a nossa estreia Vai ser no Morumbi Aqui em São Paulo Em março Está certo? Vai ser um dia Mega especial O primeiro show Em São Paulo No Morumbi Mais de 10 mil ingressos vendidos Em 20 minutos Como é que é? Mais de 10 mil ingressos vendidos Posso dar essa informação? Dar essa informação? Em 20 minutos? Mais de 10 mil ingressos vendidos Em 20 minutos Aqui em São Paulo Então possivelmente Está querendo dizer Que isso vai esgotar rápido É isso? Essa é a mensagem Que você quer passar? No máximo em 24 horas Então seria bom A gente colocar Você do Brasil inteiro Quer estar com a gente Nesse momento especial Corre lá no Victorleo.com.br A gente tem que vender também Está tudo certo Está tudo bem Mas a ideia, Léo É que ninguém fique A ideia da gente É que ninguém fique de fora É isso Celebrar esse momento Então Algumas pessoas perguntaram Inclusive nossos pais perguntaram Mas então Vocês voltaram? Irmãos não se separam A gente nunca parou A gente nunca parou Mas A gente não voltou De forma Gradual É bom a gente dizer Trata-se de uma turnê Que tem O seu início E tem o seu fim São shows Limitados Então A gente não queria Que ninguém ficasse de fora Por isso a gente está aqui No meio dessas canções Avisando que as vendas Estão abertas Mas Haverá shows Limitados Não é uma turnê Que se inicia Sem fim É uma turnê Que inicia-se Depois tem fim É interessante o que você falou Porque cada show Vai ser uma oportunidade Da gente celebrar Única É uma celebração De tudo De tudo Que a gente construiu Mas não sozinho Junto com vocês Eu sempre enxergo isso O que a gente construiu Foi junto De cada um de vocês Então é um momento Para a gente estar junto Celebrando a arte A música Que a gente construiu Com vocês Né? Falando nisso Léo Aqui deu uma desafinada Eu preciso dar uma afinadinha aqui Deixa eu ver Enquanto isso Na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Já que a gente está aqui Na pracinha Cantando para o pessoal É Siga aí Não vai dar para cantar Pracinha de abrir campo Ai, ai Tá de boa Fala aí Enquanto isso Fala aí Você tem feito muita coisa nova aí? Tem feito algumas coisas novas? Tem composto algumas coisas novas? Cara, eu Nunca para, né? A fonte não seca Beleza Olha só Fala para a gente aí Comenta aí Em qual cidade Você vai se encontrar com a gente O pessoal tem pedido Outras cidades Volta para mim o texto Lá em cima, por favor É Aí O pessoal tem Tem pedido Para a gente fazer Outras cidades A gente vai fazer A gente vai anunciar Outras datas Ao longo dos próximos dias Tá bom? Mas por enquanto São essas que a gente anunciou É Mas são poucas Então As pessoas precisam Entender o seguinte Não será uma turnê extensa É uma turnê limitada É verdade Então por enquanto São São algumas cidades São 30 cidades E se tiver alguma coisa a mais Não vai ser muito mais do que isso Então é bom Que se você mora Perto Ou mais ou menos Perto de algum lugar Em que você queira ir ao show Esteja lá com a gente já Já tem ali Então São Paulo Recife Uberlândia Florianópolis Aliás Uberlândia Onde a gente gravou O ao vivo Primeiro DVD Primeiro DVD Vai ser um dia histórico também Também Florianópolis Florianópolis Também gravamos um DVD lá Em Floripa Ao vivo em Floripa Vamos estar em Brasília também No Rio de Janeiro Maravilhosa Rio de Janeiro Sempre foi Estou com uma saudade De fazer show no Rio de Janeiro O pessoal fala assim Ah, mas Música sertaneja Não costuma chegar muito no Rio Então a gente não deve Eu não sei o que a gente é Que o Rio sempre nos recebeu Tão maravilhosamente Tanto que cantam as nossas músicas lá A gente é muito bem recebido A gente tem uma conexão Muito boa com o Rio de Janeiro Sempre tivemos Belo Horizonte E Manaus BH Manaus maravilhoso Onde a gente ficou sete anos Cantando em mares Quase oito Vai ser no Mineirão Galera de BH E região Vai ser um dia Incrível no Mineirão Nossa senhora Quanta história ali Léo E aí nós temos Depois De alguns DVDs Como ao vivo Em Uberlândia Ao vivo e em cores Que a gente gravou no Ibirapuera Ao vivo em Floripa Ao vivo em Floripa Em Florianópolis Irmãos Irmãos Depois o cantor do sertão O cantor do sertão Agora a gente tem Um novo DVD Para fazer Que é o registro Dessa história toda Vai ser o registro Do pontapé inicial Do primeiro dia A gente estava em dúvida Se ia fazer isso Porque as emoções Vão ser tantas Nesse primeiro dia Enfim Mas a gente vai fazer Exatamente por isso Porque vai ser incrível Num dia Em março Na verdade Dia 23 de março Exatamente o que eu disse Em São Paulo No Morumbi O DVD Certo? O DVD gravado No Morumbi Regista Registra O nosso Primeiro grande show O nosso primeiro Grande registro Depois De quase Seis anos Que terão se passado Estreia da turnê 2024 Depois de cinco anos Sem subir no palco Quase seis É isso aí Em São Paulo No Morumbi Com vocês Eita Vamos cantar mais? Vamos Enquanto a gente falava Eu não afinei Já falamos demais Outra canção Que certamente Outra canção Que certamente Estará conosco Ah bicho Essa aí é Sensacional Quer fazer Lembranças de amor? Boa Veja só Sei que palavras Não consertam Nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso Não difere De outros casos Que acabaram não Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer O que acontece Com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar Correndo E pouca E pouca Pouca solidão Nenhum silêncio Me abraçam Minha alegria Passou Só as lembranças De amor Não passam Não passam Ó Agora você puxou alto Agora você puxou baixo Vou pedir Sobe o tom Veja só Veja só Sei que palavras Não consertam Nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso Não difere De outros casos Que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer O que acontece Com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo É te ligar Correndo E pouco a pouco A solidão E o silêncio Me abraçam Minha alegria Passou Só as lembranças De amor Não passam Preciso te dizer O que acontece Com o meu sentimento Chego em casa Chego em casa Não passam Bonito Essa é demais Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Sexo ao seu amigo não dá mais Nada melhor Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou A imagem não Que eu pudesse te amar Tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre 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 te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Sexo ao seu amigo Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Sexo ao seu amigo Não dá uma vez Ei meu garoto Essa música é de quando cara? Fala aí Foi uma das primeiras que você fez Eu compus essa música em Uma das primeiras? Em 1993 3 ou 4? 6 Exatamente o que eu disse 96 É o 5 ou 95 Foi isso que eu disse 95 95 Imagina A gente está agora com 20 anos Imagina Ok Vejamos aqui Léo O que a gente faz agora? Vamos fazer fotos? Fotos boa O que você acha? Acho ótimo Joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa Pra ser uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos Mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo E solidão Boa vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos Mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo E solidão Joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa Pra ser uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos Mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo E solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos Mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo E solidão Léo, tem gente pedindo pra... Tem gente fazendo pedido aqui em nosso... A gente já era pra ter parado Mas... Primeiro que o pessoal tá ali... Mais medo, tem certeza? Primeiro que o pessoal tá ali Segundo que tem gente aqui em nosso redor Pedindo pra repetir algumas A gente pode? Podemos A live é nossa mesmo? Qual? Quem que vai falar não pode? Tá bom Quem vai falar que não pode? Tudo bem Pô, legal Nova York é legal, hein, bicho? A gente regravou do Christian Ralf Bacana, hein? Boa Estamos frios A gente tem que relembrar essas coisas Então vamos ver Vambora 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 Não, não, não Não, 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 não Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar das nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada no seu Caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar das nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem Te buscar Te buscar Improviso total Que bom e prazeroso Bom demais, hein Bom demais O que a gente faz aqui O que mais faltou aqui Não me perdoei Floripa Pode ser boa Ou meu eu e você Boa também Cara, são tantas, né Não vai caber tudo aqui Mas vamos ver Boa, boa Vamos fazer Eu sinto falta de você Tem boa sorte pra você Meu eu e você Gente, pra quem entrou agora Aqui no Instagram Tá chegando agora A gente tá aqui Celebrando esse momento Onde vocês podem adquirir Os ingressos Pra estarem com a gente Na turnê 2024 Né E as vendas já estão abertas Você quer adquirir Pra estar conosco No victoreleo.com.br victoreleo.com.br Corre lá Certo? É isso? Certíssimo Estamos em companhia de vocês Enquanto vocês adquirem Os seus ingressos Tá? Tá Tá. Eu sou o brilho, os teus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo Mais oculto Eu desejo mais profundo o teu querer Tua fome de prazer Sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em pleno luís do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar do nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha perdida Sou o teu peito apelar gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Sou o teu céu, teu inferno, tua carne, eu sou o teu tudo Sou o teu nada Minha pequena És minha amada Eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou a tua vida Sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em pleno luís do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Sou o teu cheiro a perfumar do nosso amor Sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha perdida Sou o teu peito ao ver minha perdida Sou o teu peito apelar gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, tua calma, eu Sou o teu mundo Sou o teu nada Minha pequena És minha amada, eu Sou o teu mundo Sou o teu poder Sou a tua vida Sou o meu eu em Você Eu sou o teu que eu te amo Eu sou o teu que eu te amo Eu não sei, não sei, não sei. Você puxa aí, gostei desse aí. Cadê o Vaqueiro, Vaqueiro? Cadê? Sugere aqui. Estamos chegando ao final aqui. Sugere aqui. Mas ainda tem algumas ainda para a gente fazer. Sinto falta de você, boa, hein, cara? Vai, hein? Vai lembrar. Vai. A gente não ensaiou, mas tudo bem. A gente vê aqui qual é. Os caras precisam ensaiar, né, cara? Faz só não me perdoe aí, boa. É, tem que lembrar dessas coisas. Igualzinho na pracinha, né, Léo? Igualzinho na pracinha. Mesma coisa. Nem o Tom tem já, era para ter parado há muito tempo. Gostei? Bora! Gostei! Bora! Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos? Quando não estão em mim? Aonde estão seus passos? Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoeis Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Te amo, confesso Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Não estão em mim? Aonde estão seus passos? Se não chegamos ao fim Se não chegamos ao fim Eu voltaria Não chegamos ao fim Não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoeis Não terminar com borboletas? Vamos Atendendo 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 Percebo que o tempo já não passa Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Percebo Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Você diz que não tem graça 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 E o seu jardim sou eu Sempre voltam Sempre voltam E o seu jardim sou eu Não tem graça 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 E o seu jardim sou eu E o seu jardim é